A União Europeia prepara-se para o impacto que a eventualidade de um Brexit sem acordo poderá ter na importação de mercadorias. Por todo o bloco, as autoridades alfandegárias estão a receber orientações sobre como proceder com os produtos provenientes do Reino Unido. Os impostos serão mais elevados, o que irá fazer com que os consumidores assistam à subida dos preços. Em Piraeus, o maior porto da Grécia, começaram já a fazer as contas. Vamos colocar em vigor o que se aplica agora para mercadorias provenientes da China, por exemplo. O IVA será pago, mais os impostos previstos no tarifário. São 12, 15% para roupas e testes, quase 17% para sapatos e até 5% para produtos eletrónicos. Depende da categoria das mercadorias. O Reino Unido tem no mercado único europeu o principal destino dos seus produtos. Os bens vendidos pela Grã-Bretanha ao bloco representam 48% do total das suas exportações. De acordo com o Gabinete de Estatísticas britânico, em 2017, por exemplo, os veículos foram a maior exportação do Reino Unido para a União Europeia. Um negócio avaliado em cerca de 21 mil milhões de euros. As autoridades de Bruxelas pedem às empresas europeias que têm negócios com o Reino Unido que se preparem para um Brexit sem acordo. Nesse caso, não haverá período transitório, pelo que serão aplicadas as regras gerais da Organização Mundial do Comércio. das 3ª χώras. Após o limão do Pirae, para o Euronews, a Mela do Ctidão.